Olá, meu nome é Lucas e esse vídeo contém três tipos de respiração diferentes e que podem ser usadas separadamente. Então, se você já conhece, se você já fez essas aulas, você pode acelerar o vídeo. Mas a ideia é a gente fazer uma respiração inicial para entender o processo respiratório. Você respirar da maneira correta vai mudar muito a sua tranquilidade, a sua capacidade de lidar com estresse, a oxigenação do seu corpo, a sua disposição. Depois a gente vai fazer uma respiração que eu chamo de respiração fisiológica do fogo, em que a gente sustenta um padrão respiratório que é natural, mas dá a ele um pouco mais de intensidade e o efeito é um efeito muito interessante, em que você fica tranquilo, fica relaxado, mas ao mesmo tempo fica muito acordado, muito lúcido. E, por fim, a gente vai fazer um padrão respiratório que lida com a variabilidade da frequência cardíaca. Quando você faz esse padrão respiratório, você aumenta essa variabilidade e isso vai lhe ajudar bastante. Quando você precisa agir numa situação, então, quando você precisa ativar a parte do seu sistema nervoso relacionada à luta e fuga, o sistema nervoso simpático, e transitar também para o estado de tranquilidade, que é a parte do sistema nervoso chamada parasimpática, que vai lhe trazer para um estado de mais... de mais aquietamento, de mais relaxamento. Então, de acordo com o que você precisa, você vai usar essas diferentes práticas, mas você também pode fazê-las em sequência, porque também tem um resultado muito interessante. Então, vamos começar a nossa prática. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente respira é que a respiração é um processo que ocorre dentro dos nossos pulmões, uma troca entre oxigênio e gás carbônico. Mas os pulmões, eles não se movem por si só. Todo movimento do corpo precisa de uma musculatura em ação. Então, no caso da respiração, você tem um grande paraquedas aqui embaixo da sua caixa torácica, entre a caixa torácica e o abdômen, que é o seu diafrago. Então, o que a gente precisa fazer para respirar adequadamente é ganhar uma percepção dessa musculatura e treiná-la para que ela se mova de forma correta. A importância de você respirar a partir do diafragma é você deixar de respirar com a caixa torácica, com a parte alta dos seus pulmões, que é a respiração relacionada ao estresse, ao instinto de luta ou de fuga. Se você está o tempo todo estressado, isso começa a gerar uma série de efeitos nada interessantes para a sua saúde no longo prazo. Então, o simples fato de você respirar ao longo do dia com mais atenção, levando a sua atenção para essa respiração diafragmática, já vai transformar bastante o seu nível de estresse e a sua capacidade de pensar e enxergar as coisas com clareza e tomar as decisões adequadas. Então, para a gente entender como funciona essa respiração mais diafragmática, a gente vai começar soltando o ar e tentando sentir essa musculatura. Então, você vai soltar o ar e com os pulmões vazios, você vai tentar mover o seu abdômen para fora e as suas costelas para os lados. Então, é como se o diafragma fosse um pistão. Ele vem para baixo, ele se desloca para baixo e suga o ar para dentro. E ele cria essa expansão, esse aumento de volume. Então, sem ar nos pulmões, você vai tentar jogar a sua barriga para frente algumas vezes, só movimentando essa área do seu corpo. Quando você precisar respirar, você respira. E depois de algumas vezes, movendo só o abdômen, você vai trazer as mãos para as suas costelas, que é mais importante ainda, é você sentir essa expansão lateral das suas costelas. Esse movimento aqui que eu estou fazendo, que você está enxergando, de expansão e de recolhimento, ele é produzido pela contração do seu diafragma. Então, você vai soltar o ar e você vai fazer o maior esforço possível para sentir essa musculatura movendo essa caixa torácica e, consequentemente, ativando o seu diafragma. Depois que você já percebeu isso, o que você tem que fazer é bastante simples. Você tem que simplesmente manter esse movimento, só que agora permitindo que o ar entre. Então, depois que você treinou essa percepção do diafragma, a única coisa que você tem que fazer é inspirar, movendo ele. Então, o abdômen vai se expandir um pouco para frente, a parte alta do abdômen. As costelas vêm para os lados. E aí, o que você tem que fazer é só relaxar quando quiser soltar o ar dos pulmões. Não precisa forçar nada na saída do ar. E aí, acabou a exalação, você já inspira de novo. Solta o ar e relaxa. Essa simples atividade respiratória feita durante 3 a 5 minutos já vai alterar bastante o seu estado fisiológico. Já vai ser muito interessante para quando você precisa se acalmar, quando você precisa de tranquilidade. Caso você tenha a possibilidade de, ainda assim, pensar no tempo de cada fase respiratória, pensa em dobrar o tempo de exalação. E aí você vai contribuir ainda mais para essa tranquilidade. Então, você vai ter uma inspiração em 3 segundos, digamos, e aí você tenta exalar durante 6 segundos. Mantendo esse padrão, vai contribuir bastante para a sua oxigenação e tranquilidade no seu dia a dia. Então, além de fazer esse exercício agora por alguns minutos ou todos os dias, pensa em fazê-lo também durante o seu dia a dia. No momento que você está dirigindo, no momento que você está na fila do banco, no momento que você está sentando para comer, presta atenção na sua respiração e tranquiliza ela. Então, pelos próximos minutos, vamos só respirar com esse movimento do nosso diafragma. Procure uma posição confortável, você pode estar sentado numa poltrona, você pode estar até mesmo deitado e só respira. Comece a perceber de maneira bem profunda o movimento de expansão do seu diafragma, um movimento que cria a entrada do ar dentro do seu corpo e conforme essa expansão ocorre, se prolonga o movimento da inspiração e, em seguida, apenas um relaxamento dessa musculatura, de forma que você exale da maneira mais relaxada possível. O importante desse processo é que, continuamente, o movimento da sua atenção esteja atuando sobre o movimento do seu diafragma. Nós queremos criar uma nova memória muscular para esse movimento, para ele ocorrer sempre dessa maneira que é mais fisiológica e que contribui para um melhor funcionamento do seu organismo, no qual o diafragma se expande quando você inspira, um movimento que promove a entrada do ar, que promove o deslocamento da sua caixa torácica, das suas costelas, do seu abdômen e, depois, um movimento de relaxamento em que o ar sai de maneira mais lenta, mais tranquila e é quando o diafragma relaxa. Prolongando esse tempo de exalação, você estará facilitando o relaxamento do seu corpo e da sua mente. É natural que a sua mente se distraia. Toda vez que isso acontecer, você vai simplesmente trazê-la de volta a esse instante, movê-la em direção a essa respiração que está sendo realizada. O segundo exercício respiratório que nós vamos fazer, ele mantém esse mesmo padrão, então você vai inspirar pelo seu diafragma e vai exalar com a contração do diafragma e vai exalar com o relaxamento do diafragma. Mas a gente vai tornar esse processo todo um pouco mais intenso, então, ao invés de inspirar relaxadamente, como a gente acabou de fazer, a inspiração vai ser mais parecida com isso. E a exalação, ela a partir de agora vai acontecer pela boca, para você conseguir relaxar com mais facilidade. Se você tem dificuldade de manter o meu ritmo respiratório, tenta encontrar o seu, e você pode fazer um pouco de movimento. Você inspira e exala, recolhe um pouco, não tem problema algum. Mas se você conseguir fazer com o corpo mais estável, melhor. A partir de agora, a gente vai fazer seis ciclos respiratórios de 30 inspirações e expirações dessa forma. Ao final desses ciclos, a gente vai fazer uma inspiração bem longa, uma exalação bem exagerada, você vai forçar o ar para fora, e aí depois você vai relaxar. Um pouco de ar vai entrar, você vai relaxar, um pouco de ar vai sair, e a pressão interna e externa dos seus pulmões vai se nivelar, a pressão de dentro e de fora do corpo. E aí você vai conseguir parar com mais tranquilidade, com mais relaxamento. Então, quando acabar essa inspiração, essa pausa sem ar, que a gente vai fazer depois do ciclo, a gente vai inspirar e permanecer alguns instantes com os pulmões cheios, fazendo três contrações, que uma delas é trazer o seu queixo no peito, a outra é contrair a musculatura do assoalho pélvico, como se você estivesse segurando uma vontade de fazer xixi, e a outra você vai empurrar o seu umbigo em direção ao seu abdômen, atuando sobre uma musculatura bem profunda do seu abdômen. Depois disso, você vai relaxar tudo, relaxar o abdômen, relaxar o períneo, elevar o queixo, vai soltar o ar e vai permanecer em relaxamento, em presença total, durante alguns instantes até começar o ciclo seguinte. Ok? Se você não entendeu alguma dessas instruções, volta o vídeo, dá uma olhada e a gente vai começar agora direto até o final desses seis ciclos respiratórios. Então, encontra a sua posição, tenta permanecer com a coluna ereta, se você está sentado, se você está deitado, pensa no relaxamento dos braços, dos ombros, dos maxilares, e a gente começa então. Realize inspirações bem amplas e exale. Inspira com força e exala com relaxamento. Continue assim, continuamente, produzindo entrada e saída de ar dos seus pulmões. Inspire profundo e exale relaxando. Realize então os últimos dez ciclos. Inspira com força e exala 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 com força. Fazendo agora os últimos cinco ciclos dessa respiração. Fazendo agora os últimos cinco ciclos dessa respiração, exalando com intensidade, esvaziando bem os pulmões. Mais dois ciclos, inspire fundo e realize o seu último ciclo. Inspire profundamente e logo exale de maneira lenta e demorada. Prolongue essa exalação iniciando um processo de relaxamento do corpo. E ao final dela você sopra o ar pela boca, como se assoprasse por um canudo, esvaziando completamente os pulmões. E aí um pouco de ar entra no seu corpo quando você relaxa. Talvez um pouco de ar saia também. E você começa a pausa da sua respiração e do seu corpo como um todo. No início você reconhece essa imobilidade corporal dentro da sua percepção. Nós vamos relaxar o corpo. Comece esse relaxamento soltando os seus maxilares. Relaxa em seguida o seu pescoço. E a partir dele, dissolva todas as tensões dos seus ombros. Tente expandir essa sensação para o resto do corpo, até que nós realizemos a inspiração. Então, realize uma inspiração bem ampla e profunda. Pare com os pulmões cheios, traga o seu queixo no peito, contraia o assoalho pélvico e empurre o umbigo contra as costas. Sustente essas três contrações por alguns instantes. E logo, relaxe o seu abdômen, relaxe o assoalho pélvico, eleve o queixo e exale. Escolha o estado de presença. Inspire com força e exale com relaxamento, continuamente criando movimento de entrada e saída do ar dos pulmões. Inspire intenso, exale e relaxado. Inspire e exale. Encontre o seu próprio ritmo nessa ventilação contínua que estamos produzindo durante esses 30 ciclos respiratórios. Realize os últimos 10 ciclos dessa respiração. Inspiração. Os últimos 5. E agora você faz os últimos 2 ciclos respiratórios. Faça uma última inspiração, exale e então inspire o máximo de ar que você puder. Assim que finalizar essa inspiração, você inicia o relaxamento, soltando o ar de maneira lenta. E colocando uma força ao final da exalação, quando você retira o final do ar dos seus pulmões, soprando como se soprasse sobre um canudo. E depois disso, apenas relaxe. Talvez um pouco de ar entre, um pouco de ar saia e iniciamos uma nova pausa. Então você realiza essa pausa respiratória, pulmões com menos ar do que mais. A partir daqui, percebe a imobilidade do seu corpo, a estabilidade dele. Então relaxe os seus maxilares e a partir deles relaxe o crânio como um todo, seus lábios, sua língua. Relaxe seu pescoço, retire o máximo que puder as tensões dessa área do corpo. Relaxe completamente seus ombros. E a partir deles, relaxe suas costas, relaxe o restante do corpo. Até que você inspira profundamente o máximo de ar, o queixo no peito. Irínio contraído, empurre o abdômen contra sua coluna. Sustente essa breve pausa, de maneira a levar a sua atenção a essas áreas com o máximo de imobilidade. E relaxe o abdômen, relaxe o períneo, eleve o seu queixo e você vai exalar. E vai relaxar, permanecendo em presença alguns instantes. Até que iniciamos novamente o ciclo. E vai relaxar, permanecendo em presença. Realize, então, os últimos dez ciclos. Fazendo agora os últimos cinco ciclos dessa respiração, exalando com intensidade, desfazendo bem os pulmões. Mais dois ciclos, inspire fundo e realize o seu último ciclo. Então, faça uma última inspiração, bem ampla, bem profunda. E aí você começa a exalar de maneira lenta, da forma mais lenta que você puder. E ao final dela, você sopra o ar pela boca, como se assoprasse por um canudo. E aí você começa a pausa respiratória. A pausa com os seus pulmões vazios e com o seu corpo em imobilidade. Nesse primeiro momento, você reconhece essa imobilidade do seu corpo dentro da sua percepção. E você coloca a sua atenção num processo de relaxar alguns dos pontos do corpo que trazem uma tensão maior. Então, você começa fazendo isso pelo relaxamento dos seus maxilares. E a partir dos maxilares, você consegue já relaxar o restante do seu crânio, a sua língua, seus lábios. Depois você relaxa o seu pescoço, relaxa seus ombros. E a partir daí, tenta relaxar o restante do corpo. Relaxando, por exemplo, os braços até chegar às mãos. Relaxando as suas costas até chegar aos seus quadris, até chegar às suas coxas e pernas e pés. E você sente o corpo dentro dessa imobilidade como uma nuvem de sensações que lhe traz uma série de estímulos. E essas sensações, elas se modificam, elas surgem e desaparecem em um processo espontâneo, que você apenas observa. E aí, você inspira profundamente o máximo de ar que puder trazer. O queixo vem ao peito, você contrai o períneo, empurra o abdômen contra a coluna, sustenta isso alguns instantes, essa pressão. E aí, relaxa o abdômen, períneo, eleve o seu queixo, exale. Escolha o estado de presença. Até que iniciamos novamente o ciclo. E aí, relaxa o abdômen. E aí, relaxa o abdômen. Faça uma última inspiração, bem ampla, bem profunda. Inicia a exalação lenta, suave, o mais prolongada possível. Ao final da exalação, como se soprasse um canudo. E aí, talvez surja uma inspiração espontânea, uma exalação também. E é quando você começa a pausa respiratória. Mais uma vez, reconhecendo então essa imobilidade do corpo. Agora nós vamos conduzir a percepção de forma mais pontual. Então, comece percebendo as plantas dos seus pés. Apenas esteja presente dentro dessa sensação. E então mova a percepção pelos seus tornozeus. Sinta-os. Assim como você, em seguida, sente as suas pernas, sem nenhum tipo de julgamento. Apenas com um senso de curiosidade. A sua percepção se move pelos joelhos. Transita por suas coxas. E aí você começa a subir com essa percepção da maneira mais detalhada possível. pelas suas costas, até chegar aos seus ombros. Então você produz esse mesmo processo. Conduzindo a percepção pelo períneo, pelo ventre, pela região abdominal. Percebendo o seu tórax. Movendo então, mais uma vez, a atenção ao seu pescoço. E aí você percebe a sua cabeça como um todo. e esse movimento da atenção novamente se finaliza percebendo o corpo como uma nuvem de sensações que surgem e desaparecem. E aí você inspira profundamente, traz o queixo no peito, faz a contração do assoalho pélvico, do abdômen. Para em seguida relaxar o abdômen, relaxar o períneo, eleva o queixo e exala. Escolha o estado de presença. Até que iniciamos novamente o ciclo. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, realize uma última inspiração profunda, bem ampla. E aí, comece o processo de exalar da maneira mais lenta que você puder, produzindo, assim, inicialmente um relaxamento, e depois, ao final dela, você realmente contrai a musculatura profunda do abdômen, elimina o máximo de ar dos pulmões, deixa que um pouco de ar entre, um pouco de ar saia logo em seguida, e você inicia, então, a pausa. Neste ciclo, também movemos a nossa atenção de maneira bem pontual, como se a percepção pudesse se tornar um raio laser, que você ilumina um ponto específico do seu corpo. E é o que nós começamos percebendo as plantas dos pés. E você tem essa capacidade de percebê-las simultaneamente. E, a partir dessa percepção, move a sua atenção pelos seus pés, pelos seus tornozelos. Comece a conduzir com muita presença e um senso de curiosidade a sua percepção pelas coxas, chegando com ela até seus quadris. E aí, você vai movendo a sua atenção, a sua presença pelo eixo da coluna vertebral, como se sentisse cada uma das vértebras, e com isso, percebesse como um todo a estrutura de suas costas. E, em seguida, esse movimento de atenção desce até o seu períneo, move-se pelo ventre, pelo abdômen, na região do tórax. Sente, mais uma vez, seus ombros relaxarem. E, então, o movimento da atenção desce pelos braços, pelos antebraços, pelas mãos e dedos. E aí, você move, mais uma vez, essa percepção para o seu pescoço. Percebe o tórax. Percebe a cabeça. E, então, você vai inspirar amplamente aquela inspiração máxima, elevando o tórax, trazendo o queixo no peito, contração do assoalho pélvico, força no abdômen. Para depois relaxar o abdômen, assoalho pélvico, eleva o queixo e exala, permanecendo em estado de presença. até que iniciamos o próximo. Tchau. 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 Realize então uma última inspiração bem ampla, bem profunda e inicie o processo de exalação lenta, que começa com um relaxamento dos seus ombros, do seu pescoço, do seu tórax e por fim atinge um ponto em que você contrai realmente a musculatura mais profunda do abdômen, procurando exagerar essa exalação e é natural que um pouco de ar entre e um pouco de ar saia logo em seguida, como ciclos espontâneos de respiração e você então pausa e o processo meditativo agora ele se volta para o estímulo de tudo aquilo que ocorre ao seu redor você vai mergulhar na experiência de ouvir os sons que estão ao seu redor abrindo a percepção para esses sons que estão próximos, distantes, que lhe agradam ou não você apenas os absorve como um todo e permanece nessa experiência de colher sons durante alguns instantes depois disso, voltamos mais uma vez a atenção ao corpo então inicialmente percebendo como essa grande nuvem de sensações e em seguida movendo a percepção conforme for do seu agrado de cima para baixo, percebendo o corpo, percebendo a experiência física do corpo ou de baixo para cima, então da cabeça em direção aos pés ou dos pés em direção à cabeça o mais importante é que isso se torne a sua experiência desse momento estar presente em cada uma dessas partes do seu corpo que você vai percorrendo com a sua atenção então você vai relaxar o corpo vai permitir suavemente a entrada do ar sem muita expansão e aí você novamente permanece com a sua atenção voltada a esse processo de estar presente em cada uma das partes do seu corpo recolhendo a atenção a elas sem um questionamento, um julgamento mas como uma experiência de manter a atenção manter o seu senso de percepção movendo-se internamente seja de baixo para cima ou de cima para baixo e continuamente trazendo a sua atenção de volta a essa experiência agora realize uma inspiração profunda, bem ampla traga o queixo no peito realize a contração do assoalho pélvico o abdômen firme sustente e logo relaxe o seu abdômen relaxe o períneo eleve seu queixo exale escolha o estado de presença então quando você retornar a respirar utilize um ritmo respiratório que vai ajudar a estabelecer um bom funcionamento do seu sistema nervoso e cria uma sincronia entre a respiração o seu sistema circulatório para que você tenha o uso da energia do corpo de maneira mais eficaz possível então esse ritmo funciona com uma inspiração que deve durar 5 segundos acompanhada de uma exalação que terá também esse mesmo tempo portanto você pode acompanhar o som dessa música que vai lhe ajudar e acompanhar isso mentalmente inicie inspirando e então exale inspire e exale comece uma nova inspiração e exale e exale e exale de maneira lenta e suave 5 tempos e exale também de maneira lenta e tranquila e assim continue até o final deste exercício e aí e aí e aí Amém. 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 Então, você vai permitir que a respiração volte ao seu ciclo natural, espontâneo, tentando manter essa sensação interna presente, essa percepção muito alerta e relaxada do aqui e do agora, tentando absorver essa experiência e aceitá-la plenamente. E eu espero que você tenha gostado do resultado e pratique mais vezes essa aula. Se você gostou dela e quiser deixar uma doação para esse vídeo, para que mais vídeos sejam feitos, existe um link na descrição desse vídeo. Então, é só clicar lá. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Amém.